Amados irmãos, agora vamos cantar juntos o hino 511, Glorioso Deus. Vamos dizer para ele como ele é glorioso, maravilhoso. Vamos nessa. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o revés. Se há que trevas há, me iluminará, na tribulação e nos crentes firmados estão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus. E por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vindo a morte dar, golpe em meu lar. Então eu bem sei, onde acharei. Paz que satisfaz, pois Jesus me traz. O que me é mistério, quem me possa aqui conter. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus. E por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar. Mas o bom Jesus, dá-me sua luz. E minha alma diz, estás em mim feliz. Estou contigo aqui, estarás sim comigo ali. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus. E por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. E por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Nunca... Tu resistant e användos. E por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Seu amor sem par. Grato cantarei. Aleluias ao grande Reino. O quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. A CIDADE NO BRASIL